E aí, aqui é o Sirius, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Guia de Green Soul para Iniciantes. Primeiramente, meus parabéns. Se você está vendo esse vídeo, você deve estar começando no jogo. E não vai se arrepender, porque esse jogo é muito épico. Se você é daqueles que gosta de jogos difíceis e com muita ação, você está no lugar certo. Hoje eu vou te mostrar como você começa sua base e como você consegue tirar o maior proveito possível do primeiro evento do jogo, a Caravana Atacada. Nada mais é do que um evento para te dar vários itens para você poder começar sua jornada no mundo medieval do Grim Soul. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer quando você começa o jogo é ganhar alguns níveis. Para isso, você pode tanto matar inimigos quanto coletar recursos. Os dois vão te dar XP. Eu digo isso porque XP é com certeza a coisa mais importante no início do jogo. Então mate aí alguns inimigos e colete alguns recursos até você conseguir o nível 3. Porque é nele que você libera a construção do baú e da bolsa. E esses dois são imprescindíveis para você conseguir fazer o que eu vou te mostrar hoje. Para colocar o baú, é necessário você antes fazer um solo simples. Ele só custa um de madeira, então é bem fácil. Para você construir os baús, além de madeira, você vai precisar de fibra. E na bolsa você vai precisar tanto de fibra quanto de algumas cordas. Você consegue esses recursos bem fácil no jogo. Depois que você construir os baús, você vai e guarda todos os itens que você tiver no inventário nesses baús. Inclusive os itens que você tiver usando, tipo roupas, armaduras e armas, você guarda. Fica peladão. Aí você pode sair da zona e ir olhar o mapa global do jogo. Quando você for para a tela do mapa, vai aparecer o evento. Aquele que dá vários recursos que são muito importantes para quem está começando no jogo. Inclusive ele vai te dar vários itens que você não vai conseguir fazer ainda, porque você não tem nível. Então é muito importante. Depois de avistar o evento, use sua energia para ir correndo para ele. Chegando lá, você vai ver vários e vários baús para serem abertos no chão. Eles vão estar cheios de itens para você coletar. E é por isso que eu falei para você fazer a sua bolsa e ir pelado. Por quê? Para aproveitar ao máximo de espaço para trazer os itens de volta para a sua base. Quando você for abrindo os baús, também vai equipando as armaduras e armas que você encontra para você ir abrindo mais espaço no seu inventário. E depois que você estiver com o inventário cheio, é só sair da zona e voltar para a sua base novamente. Olha só que bug louco. Não consigo sair do evento. Mas enquanto você está assistindo e eu tentando sair igual um babaca do mapa, se você está gostando desse vídeo, deixe seu like aí que me ajuda demais, tá bom? Valeu! Olha só, eu tive que fechar o jogo do gerenciador de tarefas para poder conseguir voltar para a base. Porque o jogo não estava me deixando sair do evento. Mas de volta aqui na base, você pode construir novos baús para poder guardar as coisas do evento. Se você já não tiver feito isso, é claro. Sendo que ainda tem bastante tempo para você voltar lá e pegar o resto das coisas. Não se esqueça, volte totalmente nu novamente, mas com a bolsa. Você vai conseguir pegar tudinho que sobrou lá e terminar o evento em duas viagens. Coisa que muitos que começam não sabem e acabam não fazendo isso e deixam para trás muitos itens que eles nem vão conseguir fazer em muito tempo de jogo. Então essa dica vale muito a pena. Lembrando, se você está no início e quer melhorar nesse jogo, não deixe de acompanhar essa série. Se inscreve aqui no canal para você receber as notificações dos próximos episódios do Guia dos Grimsouls do Shiryu. E no próximo episódio nós vamos ter Como ganhar XP rápido no início e em quais itens você deve investir seus pontos de experiência. Se você já está em um nível mais alto, confere meus outros vídeos. Tem muita dica avançada que eu aposto que você não sabe ainda. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Já te adianto que qualquer dúvida você pode comentar aí embaixo que eu vou ficar muito feliz em te responder. Aquele abraço e fui!